Um Sporting mágico, muito por culpa do jovem criado nas escolas leoninas, que esteve simplesmente em todos os golos do Sporting marcados ao Varzim. E o primeiro é mesmo dele, neste remate esplendoroso a bater Hilaro. O primeiro golo do Sporting e para Ricardo Quaresma, logo no minuto inicial da partida. Alvalade começava a festejar, perante a perspetiva de atingir o primeiro lugar da Liga Portuguesa. Lá está o passe de João Pinto, passa por Nicolai, sobra para Ricardo Quaresma, que aplica este belíssimo remate, sem hipótese de defesa, para Hilaro. Bola colocada no posto mais distante e 1 a 0 para o Sporting. Uma entrada de Leão, frente ao Varzim. Tentou responder a equipa de Vitoriano Ramos. Aqui neste cruzamento, o traiçoeiro de Mariano, que por pouco não surpreendia Thiago. A bola ganha um efeito estranho. E Thiago apenas com possibilidades para sacudir para canto. Bola é em Ricardo Quaresma. Ele literalmente estilhaçou o flanco esquerdo do Varzim. Aqui a ter a oposição de Mariano. Repare neste movimento, que já vai sendo a imagem de marca de Quaresma. Depois Hilaro, perante a ameaça de Nicolai, a segurar a bola. Repare bem. Já vimos estas fintas esta temporada. Era para a entrada de Nicolai. Mas Hilaro a segurar a bola e depois a chocar ali com o jogador rumeno. O perigo nascia sempre do flanco direito. Magnífico cruzamento para Jardel cabecear à malha lateral. No entanto, Hilaro toca ainda na bola. Um cruzamento longuíssimo para a cabeça de Jardel. E lá está a bola a tocar no braço do guarda-redes do Varzim. Sempre em jogo, Ricardo Quaresma. Agora a ser marcado por Margarido. Consegue desenvencilhar-se da marcação. Cruzamento para ali. O remate de Jardel fazer o 2-0 aos 19 minutos. Agora já não tem o PURC, só tem o SRA. Como sabe, isto faz parte de uma campanha publicitária. Não é julgar que era da autoria dele, mas não. Mas mais uma assistência, mais um passo para o gol de Ricardo Quaresma. Cruzamento milimétrico. E desta vez Jardel a concluir, não de cabeça, mas com o pé direito. Foi só levantar a perna e depois rematar de costas para a baliza. Mais uma vez, sem hipóteses, para Hilaro. 2-0 para o Sporting. Dois golos em menos de 20 minutos. A situação estava praticamente resolvida. Mas o Sporting a mostrar grande ambição. Um apetite insaciável à procura de mais golos. Este é André Cruz. Para um remate a ser desviado por Jardel. Bom trabalho do central do Sporting. Mas é Jardel que acaba por tocar a bola para fora, quando esta parecia seguir o caminho da baliza do Varzim. O que viena no lançamento. A dar para Ricardo Quaresma. Mais um cruzamento. Milimétrico e Jardel. Esta não pode falhar, é mesmo ao seu estilo. E 3-0 aos 28 minutos. Mais dois golos para a conta pessoal do avançado brasileiro. O Sporting em menos de meia hora a conseguir obter 3 golos. E repare bem, é mais um cruzamento de Ricardo Quaresma. Uma saída em falso de Hilário. Arriscou bastante. Não chegou à bola. E isso costuma ser fatal, quando de outro lado está um avançado como Jardel. Exímio no jogo de cabeça. João Pinto a lançar Nicolai. Perante Hilário, desta vez arrematar contra o guarda-redes do Varzim. Se viu, Sérgio Carvalho estava lesionado. Aqui uma perdida incrível de Nicolai. Sporting a ser um ataque. Depois é Hugo Viena que perde a bola. Nicolai conseguiu mais difícil. Asegurar a bola dentro da área. Cá está, não há qualquer falta. Vamos ter a possibilidade de rever o lance do rumeno. Asegurar a bola e depois esta como que por magia a fugir da sua posse. Ricardo Quaresma a passar por Gilmar. Depois foi só oferecer o golo a João Pinto. 4-0 aos 41 minutos. De facto, uma noite em grande do ataque o Sporting, mas em especial de Ricardo Quaresma que marcou um golo e ofereceu os outros três. Dois a Jardel e este último a João Pinto. Entrar aqui à queima Gilmar. Ficou depois com espaço livre à sua frente Ricardo Quaresma. Foi só levantar a cabeça, ver quem é que estava na área para receber a bola. Encontrou João Pinto e este fez certamente pegar a equipa e dar competição a jogadores menos utilizados. Evidente que este segundo tempo foi menos vivo, menos interessante. Mesmo assim o Sporting a desportar algum. Ricardo Quaresma com mais um cruzamento delicioso para a cabeça de Jardel. O brasileiro, no entanto, acerta no poste. O Sporting que já tinha o ataque mais concretizador. Reforçou essa liderança com 33 golos. Aqui Jardel a falhar aquele que poderia ser o quinto. Colar perante algum desinteresse e de excesso de confiança de Thiago, que pensaria certamente que a bola iria para fora. Jogo perto do fim. Com mais uma aceleração de Ricardo Quaresma para um cabeceamento de Jardel. A defesa de Hilário, a bola ainda no poste. E este, já que estamos a falar do guarda-redes Hilário, certamente o lance mais hilariante toda a partida. Repare que o guarda-redes do Varzim defende a primeira bola de Jardel e depois a segunda defende com a perna esquerda no ar. Inacreditável como tudo se passou neste lance. Reveja a magnífica defesa de Hilário e depois a sorte também a proteger o guarda-redes do Varzim depois de ter sofrido quatro golos já mais.